Todo mundo, no saquinho e na garrafinha você deixa seu celular, aqui ó, o celular tá aqui sozinho, tá? Tem pessoas que já ficam aqui carregando e usando, tá? Mas vocês vão ver muitos celulares aqui, o pessoal vem pra cá, deixa, aí ó, dentro da garrafinha. Deixa o celular aqui e volta, vai fazer outra coisa, tá? Esse aqui é o país que eu quero, gente, aqui estão as pessoas que eu quero, tá? É esse o país, ó, onde você deixa uns...